Atenção, três pessoas foram presas em Maringá sob suspeita de cometerem um arrombamento. Foram presas aqui em Maringá por arrombamento. Três pessoas. Entre os presos está um policial militar aposentado. Os detalhes com a repórter Thaís Santana. Thaís, é contigo. Pois é, Léo Júnior, o flagrante foi feito pela polícia civil. O policial aposentado, Zenildo Maçom, e outros dois rapazes tentavam furtar uma empresa da cidade quando foram flagrados. A partir daí começou uma perseguição policial e houve troca de tiros. A polícia conseguiu prender os três suspeitos e encaminhados aqui para a delegacia de Maringá, onde foram ouvidos na manhã de hoje. Só à tarde, o delegado responsável pelo caso deve falar com a imprensa. Que coisa, né? Que coisa. Não é assim que a gente gosta de ver o policial, seja ele militar, civil, ou até mesmo federal. A gente entende que eles são desenvolvidos, são criados, são feitos, né? E são programados para nos defender. Nos defender. Ah, mas já está aposentado. Mas mesmo assim, ué. Uma vez policial, sempre policial. Se enveredou, foi mal influenciado aí pelos comparsas e resolveram arrombar uma empresa. Dos três, um policial militar aposentado. Usou muito tempo a farda, trabalhou, defendeu. Olha, é lamentável, viu? É lamentável.